Eu sou famoso, sou velhão, no Brasil ninguém tem mais mundial, as suas flores, eu ando, ó São Paulo, com o do Aiguar. Que bonita é sua roupa, que torcida é muito louca, vamos pra cima a São Paulo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, viva para me cantar, vamos ganhar na vida, no chiqueiro, lá em meio, lá também. São Paulo é linda, linda, igual você, o mundo não há ninguém. Que bonita é sua roupa, que torcida é muito louca, vamos pra cima a São Paulo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Que bonita é sua roupa, que torcida é sua roupa, que torcida é sua roupa, que torcida é sua roupa. São Paulo! Eu te amo, eu te amo!